Hoje a gente veio falar de um tema triste Eu acho que a palavra que define bem é triste Porque recentemente a comunidade LGBT só se fala sobre a Katilares Pra quem não conhece, era uma criadora de conteúdo Ex-criadora, né, de conteúdo Que fazia sucesso porque fazia memes, mostrava o dia a dia dela Ela ficou famosa também porque ela fez alguns memes com a Bota a Pó, né E há um tempinho, ela postou nas redes sociais que ela tinha se encontrado com Jesus E aí todo mundo falou assim, nossa, ela vai fazer a destransição, né Ela vai se destransicionar E infelizmente foi o que aconteceu E a gente tá aqui pra analisar essa situação e comentar um pouco sobre isso Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje é dia 18 de abril Já são 22 horas e alguns minutos E eu acabei de chegar do culto Eu tive uma sensação diferenciada Eu tive uma presença de um Deus que eu nunca tive na minha vida Entrando no meu quarto, eu comecei a chorar E eu fiquei sem entender Naquele momento, eu sentia a presença de Deus como eu nunca tinha sentido E Deus falava no meu coração Pega o celular e fala Deus falando Abre agora seus stories no capítulo 14, versículo 12 É o novo livro da Bíblia A hora chegou Eu falei, meu Deus Seu é isso E Deus falou, é Pega o teu celular Que a hora chegou Tô gravando agora esse vídeo pra vocês Depois de quase três meses, se eu não me engano Fora da internet No dia 14 de fevereiro Eu tive um encontro com Deus Deus, ele falou comigo no dia 14 de fevereiro Onde eu não tava em casa Eu não tava com a minha mãe presente Eu tava na casa de um amigo Que eu fui pra casa dele a trabalho E nessa noite, Deus, ele me tocou Como de um pai Que falava Que hora você vai voltar pra casa? Como de um pai abusivo Que só vai te amar Se você for exatamente do jeito que ele quer Eu sinto muito te dizer isso, Catilares O propósito de Deus é muito diferente O propósito dele é que você faça o bem Seja uma pessoa boa Uma pessoa que ajuda o próximo Que ama o próximo Como a ti mesmo Deus não quer que você deixe de ser quem você é Pra que você seja amado por ele Mas é isso que as igrejas pregam Elas pregam que a gente vai pro inferno Que a gente tá condenado Que se a gente continuar sendo quem a gente é Acabou Se a gente continuar sendo desse jeito aqui Nossa alma tá perdida E ali eu parei E eu olhei E Deus, ele abriu minha mente naquele momento Deus, ele abriu minha mente Que eu pude me corrigir E naquele momento eu parei E eu Meu Deus O que é que eu tô fazendo da minha vida? Você eu não sei Mas eu tenho ciência que você sofreu uma lavagem cerebral Muito grande Enfiaram tanto na sua cabeça Que ser quem você é É um pecado Que você acreditou E não só acreditou Como ainda acha que esse é o propósito de Deus pras pessoas Fazer com que elas vivam uma vida triste Uma vida na qual elas não se identificam com a pessoa que elas são E que tá tudo bem Você se anular por completo Porque é o propósito de Deus, né? Deus que quis assim Eu fiquei Não, eu não quero isso pra minha vida Eu não quero isso pra minha vida Eu preciso Correr pra Deus No momento que Eu aceitei Jesus Mas não foi eu que aceitei Jesus Foi Deus que me aceitou de volta Na casa do pai No caso não, né? A partir do momento que você fala que foi aceita por Deus E Deus não quer que você seja quem você é Você não foi aceita, sabe? Se alguém diz que ama você do jeito que você é Mas pra que você seja amado Você tem que mudar completamente Meu amor Essa pessoa não te ama do jeito que você é É muito diferente Sempre esteve aberto pra mim Mas eu que recusava De estar na casa do meu pai A gente que recusa estar na casa do pai Será? Ou será que a gente é chamado de bichinha? Chamado de demônio? Falam que a gente tá com o demônio? Que a gente é o próprio diabo? Será que a gente recusa de estar na igreja assim? Ou as pessoas criam um ambiente Que não é nada receptivo pra gente? E quando eu voltei Pra casa do meu pai Deus, ele falou Agora Tira tudo Que não me convém E a primeira coisa que eu fiz Para o meu trabalho na internet Tira tudo que convém Eu, por exemplo, vou tirar uma faixinha de cabelo aqui Que tá doendo minha cabeça Deus falou comigo Tira essa faixinha que tá te dando enxaqueca Tira E eu escutei Eu tô aceitando o chamado Ai Calma Tô escutando o chamado Só espera um pouquinho pra escutar Ai Que dor Sangue do cordeiro Pronto Nossa senhora Senhor Eu quero fazer diferente Quero depositar Todo esse tempo Pra ti Ou seja Deus gosta só de desempregado Se você trabalha Abandona Abandona seu emprego Não dá pra ser crente E trabalhar ao mesmo tempo Da divergência Não pode Diferente Pra ti Deus, ele quer o esforço da gente Deus, ele quer Ver a nossa vontade De querer mudar E ali eu parei Eu parei tudo Desativei meu Instagram Apaguei todas as minhas publicações E nesse tempo Que eu parei meu trabalho Eu pude conhecer um Deus Que eu nunca tinha conhecido na vida Ao dia eu pude conhecer um Deus Que eu precisava Mas não dava pra fazer isso com o Instagram Ativo? Se o Instagram estivesse ativo Não ia conhecer? O que tem a ver o Instagram com conhecer a Deus, gente? Tem perfil de Instagram que é sobre Deus, né? Tem Instagram de evangelização Deus não gosta de Instagram? Não tá bom, né? E na minha vida toda Eu achava que eu conhecia Deus Mas eu não conhecia Deus E ainda não conhece Você conhece a versão de Deus Que manipularam a Bíblia Pra gente achar que é Eu juro por Deus Não, ou sei lá Não sei se ele vai querer participar Mas Quando você para pra estudar Quanto a Bíblia que a gente tem é manipulada Quando você para pra comparar, né? A versão original da Bíblia Com a versão traduzida pro português Você percebe que muitos versículos Que usam contra a gente, né? Por exemplo, aquele fatídico Ai, que homossexuais passivos e ativos Esse trecho em específico Ele foi editado A tradução original eram preguiçosos E depois colocaram os passivos e os ativos E dos versáteis nada Se você é versátil, você vai pro céu Ativos e passivos, acabou Chega Porque por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus O ser humano é muito perverso O ser humano, ele é pecaminoso E sim, o ser humano modificou a Bíblia Pra que ela corroborasse com os preconceitos Que eles sentiram Jesus andou com todas as minorias Todas E ele não falava Olha, pra você andar comigo Você vai ter que ser outro jeito Esse jeito seu que você tá é ruim Eu não aceito esse jeito, não Muito pelo contrário Ele aceitava a pessoa do jeito que ela tava A aparência dela não importava Depois desse vídeo Tem milhares de visualizações Tem 5 milhões de visualizações Virou um circo Virou, gente, um zoológico a céu aberto Ela começou a usar o Instagram Pra falar sobre esse assunto Sobre ser uma pessoa ex-trans Sensacionalizar o máximo possível A vivência dela E a gente vai analisar tudo o que aconteceu A gente vai começar com esse vídeo daqui Que ela se arrumando pra ir pra igreja Pra igreja que aconteceu Todo o caos de cortarem o cabelo dela ao vivo A gente vai analisar tudo certinho Eu vou ler o tweet Porque eu acho bem pertinente É nítido Ela tá fazendo isso pra ver a mãe dela feliz Porém, tá esquecendo da própria felicidade E isso é triste Porém, é realidade Ninguém sabe o que se passa na vida da família dela É uma vida E não se resume em um story de um minuto É notável que isso É pela mãe E não por ela Eu, em parte, concordo Em parte, discordo Eu acho que é por uma série de fatores Pelo que me parece Ela mora numa cidade pequena do interior E isso impacta muito a vida de pessoas trans Pessoas trans são constantemente agredidas Verbal e fisicamente E a vivência de uma pessoa trans é muito difícil Você é negado pela sua família Você é negado pelo seu ciclo Você é negado pela sua cidade Você é negado pelas pessoas na internet E muita gente não tem cabeça pra isso Muita gente não tem cabeça Pra lidar com a vivência de uma pessoa trans Que é extremamente dolorosa E me parece exatamente isso Ela não aguentava mais ser excluída pela própria família E preferiu se anular Do que continuar passando por isso Como é que tá o coração, hein? Achei da camisa atrás um pouquinho? Isso E tem que tirar essa touca, né, meu amor? Eu vou tirar, né? Sim, acho bom Não Agora tu tá parecendo um pirrainha Aqueles pirrainha de 12 anos Parecendo uma criancinha Tem como não A minha mãe vai pegar meu peito comigo, hein? Faltou Não tirando me informar dentro da barriga, não Faltou fermento, não foi, tia? Quando a senhora tava fazendo ele, tá? Ah, Thaline Eita Não, 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 não Não, 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 não Não chegou nem lá no local ainda, viu? Não, não, não Ela tá emocionada, tá emocionada Tem muita gente que é mãe E que eu não acompanhava, né? No caso da Cate Lares, eu não acompanhava antes dessa treta Mas que finge que aceita Ah, não, meu filho, minha filha Eu te aceito do jeito que você é e tudo mais Eu te aceito, claro Só que é uma falsa aceitação Que a gente sabe que se a pessoa não fosse LGBT Ia ser muito melhor pra ela Muito, mas muito, mas muito melhor E é exatamente isso que tá acontecendo aqui Eita, como é foda Eita, como é foda Eita, derrubou Eita, derrubou Foi tudo aqui Os coração tá As emoções tá altas, né? É, aguarde, aguarde E como eu disse Não basta o patati patatá Não ter ido fazer o show Acredito que patati patatá Não fez a palhaçada Tem que transformar num circo, gente Pois é E esse discurso, ele é muito perigoso Sabe? Porque eu não sei se você lembra, Catilares Mas foi a comunidade LGBT Que te fez estourar E agora, quando você decidiu Que não te convém mais ser uma pessoa trans Você transformar o seu conteúdo nisso Porque por mais que você não fale literalmente assim Tipo, pessoal, sejam ex-trans Pessoal, não existe trans Isso, isso, aquilo Você usar Só você usar o seu Instagram Pra corroborar com esse discurso Faz com que muitas pessoas Tenham argumentos pra falar contra a comunidade LGBT Porque virou isso o conteúdo dela Ela falando que se encontrou com Jesus e tudo mais O batismo Cortando o cabelo Vídeo de crente Vídeo de relatos Enfim Esse virou conteúdo E isso é uma arma tão grande Na cabeça de quem odeia a gente Eu espero que você seja muito feliz Sabendo o que você tá fazendo Porque uma coisa é você não se identificar mais E beleza Nossa, você fazer isso só pra você é uma coisa Mas você transformar isso em arma Pra comunidade que te acolheu Pra comunidade que tava contigo Que te apoiava sim Porque você era estouradíssima Nas redes sociais É muito triste De cor Que raça Que gênero Fico feliz Fiz uma casa do Emanuel Tá bonito Pois é O nome da Cate Lares Agora é Emanuel Só que eu não sei se vocês repararam Uma pessoa Matheus Batista Essa pessoa daqui, ó Fazendo essa live E tudo mais Logo, logo A gente vai falar sobre ela Eita, varão Confesso Confesso Minha irmã A família já tava aqui ouro Já tá aqui ouro, viu? Eita Já tá aqui ouro, Carlinhos É boa prazer Pô, a barbite também é um cão, né? Queijo do pop Veja o primeiro vídeo de Carlos Emanuel Ex-mulher trans conhecida como Cate Lares Vou aqui agora com os Carlos Emanuel Ô Glória Eita Independente da vida dele A escolha dele É a vida dele Ninguém tem o direito de julgar Eu acho que a partir do momento Que deixa de ser sobre a pessoa E passa a ser sobre uma comunidade inteira A gente tem o direito de julgar assim Uma coisa é você virar ex-trans E não falar pra ninguém Não encher o saco de ninguém Outra coisa é transformar isso num circo E incentivar com que outras pessoas Que já odiavam a gente Odeiem ainda mais Comecem a achar que Isso daqui é normal Que toda pessoa trans tem que ser assim Pra ser aceita por Jesus, tá? Cada um cuide da sua E muito o que você achar melhor Não é não? É exatamente É isso E tá tudo bem Mas tá É Pois é Só que o que chamou a atenção, gente É esse varão, né? Todo malhado Tatuagens, né? Não era crente? Pois é Essa igreja tá meio suspeita Por quê? Gente Isso é uma tatuagem do tirulipa na coxa? Meu Deus Deus tenha misericórdia dessa alma Esse é o tirulipa É o tirulipa Com o laço Ele tá Ele tá de choque Meu Deus do céu Pois é, menina Descobriram Que esse Matheus Batista, né? Ele É um gay Que cria conteúdo Pro OnlyFans E eu me pergunto Você é exemplo de quê? Tipo assim A pessoa Cria conteúdo Em cima disso Né? Em cima da Da distransição E tipo assim Não adianta Ai, eu tô aqui fazendo essa live Mas eu não apoio Não, isso não existe Você tá Mostrando aquilo É porque você Concorda Tá? Inclusive A macumba Antes de dar certo Te humilha KKKKK Já me aconteceu É praticamente o Bolsonaro Ele tá em todos os cantos Ele é gay Ele é hétero Ele é da macumba Ele é cristão Ele é tudo Ele não define Não se define Sabe? Ele tá lá Incentivando uma pessoa A virar ex-trans Mas ao mesmo tempo Faz vídeo de OnlyFans gay Pois é E tem essa foto aqui É uma censurada pra gente Equipe Esmail Vídeo Que é uma foto Eita menina Babado, né? O varão Fariam ele? Pois é, né gente? Fariam o varão do varão E por último A Catilares falou Que vai tirar o silicone Gente, eu vou responder Esse comentário da Tatiana Ela perguntou Vai tirar o silicone Quando? Gente, em breve Viu? Logo, logo Vou estar tirando Se Deus quiser E quero que vocês acompanhem tudo Porque vai ser um dia muito especial E eu vou estar contando Cada detalhe De tudo pra vocês, tá? Ué, mas você não tinha desativado o Instagram? Que Deus te mandou fazer isso? Juro Eu deixei de ter empatia Já tem um tempo Sabe? Muita gente Opinou Sobre o caso Eu li a opinião De diversas mulheres trans Antes de chegar E fazer esse vídeo daqui E tem a hipótese, né? Que nem eu tinha falado De não aguentar A pressão Da comunidade Ao redor, né? Não aguentar a discriminação Da própria família E tem também A hipótese de que Às vezes A Katilares Nunca foi uma mulher trans Porque acontece muito Muita gente Que quando se vê Na imagem feminina, né? Sente muito poder É por isso que existem As drag queens, né? A gente bota Símbolos femininos No rosto No cabelo E a gente acaba Se sentindo mais forte Porque isso aumenta Nossa autoestima A gente conseguir Se ver de outra forma E muitas pessoas Nesse processo De usar adereços femininos Começam a se sentir Fortes Apenas quando Estão com uma imagem feminina E quando você não consegue Distinguir Essas duas coisas De você gostar De usar adereços Femininos Entre muitas aspas E se sentir De fato Uma mulher Acaba virando isso daqui Inclusive Eu trouxe a opinião Da Botapó Que Era uma pessoa Que estava sempre com a Katilares Que viralizou muito Com ela E eu quero que vocês escutem E aí minha gente Eu sou Alexia Brito Mais conhecida como Botinha, Botapoeira E Botadora de Pó Eu tenho 18 anos E há quase 3 anos Eu sou influenciadora digital E quero até agradecer vocês Por essa oportunidade Por me dar esse portal de voz Né Mas Eu não queria estar aqui Vindo falar sobre esse assunto Mas a partir do momento Que esse assunto desvalida A minha vivência E me desvalida Como pessoa E como existência Eu preciso falar E Gente Não Ser trans Não é uma piada Não é uma doença Até porque Eu não escolheria ser trans Num país que mais Me mata Que mais me Sabe Que me agride Não gente Ser uma pessoa LGBT Não é uma questão de escolha Até porque Eu não escolheria Uma expectativa de vida De até 35 anos Pra mim E pras minhas irmãs Eu cheguei até 18 anos Quantas não perderam As suas vidas novinhas Por ser Só quem são Eu não iria levantar Um belo dia E decidir Ah hoje eu vou ser trans Por diversão Não gente Nasci assim E fui me descobrindo Ao longo do tempo E outra O Deus que eu acredito É o Deus que me ama Do jeitinho que eu sou Até porque Eu sempre escutei Uma coisa Desde criancinha Eu escutei Que Deus é amor Então se Deus é amor Ele ama Independente de raça Gênero Cor E sexualidade Quando acontece Algo desse tipo Isso me desvalida Como pessoa Como existência Então eu preciso sim Falar Eu preciso sim Usar Esse portal de voz Aqui Pra falar Sabe Quantas meninas Se inspiraram em mim Assim Pra sabe Pra quebrar tudo E falar Eu sou isso Eu sou Eu me sinto bem assim Eu sou feliz assim Isso é tão importante Sabe Quantas meninas Não sentem força Olhando os meus stories Sabe Vendo as minhas Conquistas Se inspiram Pra conquistar também Isso é muito importante É uma segurando A mão da outra Sabe E ninguém se solta E quando eu vejo A pessoa falando Que se libertou Que Deus libertou ela Nossa Isso é muito chocante É muito bizarro Ela não tá matando Ela não tá roubando Ela tá sendo ela Ela tá vivendo ela Ela tá vivendo quem ela é Nossa É muito bizarro Eu tô com medo Muito medo É maluco Falar disso Sabe Tudo isso Me causa muito pânico Muito medo Muitos gatilhos E sim gente A gente tem dias difíceis Como qualquer pessoa Mas a última coisa Que se passa Pela minha cabeça É de transicionar É negar minha essência É negar quem eu sou Eu sou Alexia Brito Eu vivo no país Que mais me mata Mas sim Eu tenho orgulho De ser mulher trans Eu tenho orgulho De levantar minha bandeira E tenho orgulho De ser quem eu sou Pois é É muito triste Ver uma pessoa que tem A proporção Que a ex-Catilares tem Usar a plataforma dela Pra falar contra Pessoas trans Pessoas LGBTs Pra colocar a gente Como se fosse Um erro Eu não sou um erro Eu sou quem eu sou E isso daqui Esse corpo Que eu tenho Vai pro mesmo lugar Que as pessoas hétero E o que Eu escolho usar O que Eu escolho Apresentar Pra sociedade Me desculpa Mas não importa Pra Deus Deus se importa Com quem você é Deus se importa Com o que você faz De bom Pras outras pessoas Deus se importa Com a forma Que você cuida De outras pessoas Deus não tá nem aí Se você tem um silicone Deus não se importa Se você tem um cabelo Grande ou não Ele ama quem você é Não só por fora Como por dentro também E principalmente por dentro É muito triste Porque é algo Que eu não esperava Mas É algo que não dá Pra se ficar calado Porque A partir do momento Que você começa A propagar Esse discurso Não é mais sobre você É sobre a comunidade Que te acolheu E agora você ataca Quero saber a opinião De vocês É isso Vou deixar Os apoiadores Subindo aqui Pra gente agora E é só Tristeza É uma situação Triste Triste É uma situação Triste Que me causa Tipo assim Não sei nem o que Juro Não sei Não sei nem explicar Assim a sensação Que eu tenho Dentro toda essa pataquada Não sei nem o que Não sei nem o que Eu tenho Eu tenho